Muito boa tarde a todos, CTG Marciano Brum da cidade de Soledade, 14ª região tradicionalista Traz a sala seu corpo de baile juvenil que apresentará as seguintes marcas Chotes de Carreirinho, Vaneirão sapateado e encerrando com o Tatu com volta no meio É Soledade moçada, é Marciano Brum 3, 4, 3 Vamos passar a moça 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Os pares vão marcando e logo desvirando e a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão Os Chotes Carreirinho, é um Chotes bonitinho e todos vão cantando a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 A gaita vai gerendo meu coração querendo maricona, mas pra ser a caixota do rincão Os Chotes Carreirinho, é um Chote arrastadinho e todos vão cantando a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Os pares vão marcando e logo desvirando e a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão Os Chotes Carreirinho, é um Chotes bonitinho e todos vão cantando a marcação Os Chotes Carreirinho, é um Chotes bonitinho e todos vão cantando a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 Amorito bailar 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 Vou para cima da serra, dançar a polca marcada Tatu, 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 tatuá, moça bonita de caixanga Tatu, 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 tatuá, moça bonita de caixanga E assim foi a apresentação da Invernada Jovem, do CTG Marciano